Quando não se tem uma comunicação assertiva de vendas, você pode ser o melhor profissional do mundo. Você vai perder proposta para o cara que é dono apenas de um comércio. Muitos que é do mercado fotovoltaico, que não desenvolveu essa habilidade, essa comunicação assertiva de vendas, está sofrendo com isso hoje. De você perder proposta para um concorrente que não tem nem a tua qualificação técnica, não tem nem a tua formação. Então, parecia algo contra intuitivo para mim, porque eu achava que, cara, se eu sou bom tecnicamente, eu preciso ser valorizado. Eu vi que apenas ser bom tecnicamente não estava funcionando. De nada adianta você ser muito bom tecnicamente se você não consegue ter uma comunicação para trazer a clareza de fato do que você vai entregar, da tua capacidade técnica. Eu comecei a entender comunicação assertiva de vendas, comecei a estudar sobre metodologias eficientes de vendas para trazer essa clareza para o cliente. Então, eu pensava que vendas era uma coisa intuitiva, era um dom. A pessoa nascia com o dom de vender. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a enxergar o seguinte, que vendas não tem nada de dom. Bom, até existem pessoas que nascem com um nível de comunicação melhor, que se expressa melhor. Tem pessoas até que nascem dessa forma, mas vendas não é dom, vendas é técnica. E eu comecei a ver as técnicas de vendas, comecei a aplicar na prática e comecei a sentir o resultado. Então, quando eu comecei a trabalhar minha comunicação assertiva de vendas, e quando eu falo comunicação assertiva de vendas, não é apenas aquilo que eu falo para o cliente. A comunicação assertiva de vendas, ela vai desde a fase da prospecção, definir o cliente ideal, entender quem é o meu cliente, entender o que ele gosta, quais são as dores e o que ele quer, para que eu possa vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa. E até a fase da prospecção,